E a nova semaninha começa justamente com o Naniquinho que deu o que falar E quem tá ali dentro? Paguru Yoda Só que eu ando achando que esse aquário tá precisando de um pouquinho mais de poluição Um pouquinho, um sujeito a mais aí pra fazer uns cocôzinho na água E aí na loja do Sertinha com a Marina aqui de VH, ele tem uma bateria exclusiva de cativeiro da Ecorrif E tinha um Yellow Watchman lá E embora a recomendação oficial da Ecorrif seja quarentenar, medicado, até os de cativeiro Levando em consideração, não é nada impossível na vida de existir doença Mas aqui eu acho que vale a tentativa O paguru Yoda entrou na baleia e ele não cabe direito na baleia E o que tava na baleia entrou no Yoda Vai aí minha filha Toma uma casa grande pra você Pega E dando uma atualizada pra vocês aqui do aquário no brancão Tá bom? Dos meus pensamentos atuais aí dessa semana, aí das evoluções Nada de muito diferente Meu ladinho de lá eu acho que tá ficando jeitadinho Ficando com ó Ó, isso aqui é bem no brancão, tá? Então provavelmente vocês não vão ver cor demais Quando vocês veem aquela cor fortuna Meus Reels que faz sucesso É no azulão No azulão, em fluorescência fica um trem, né? E aí às vezes eu mostro no brancão aqui também Que eu quero que... Aqui é na real, pra mostrar pra todo mundo Mas o lado de lá tá bem... Bem ajeitado no crescimento Ó, o Walt Disney é ajeitado no crescimento Ajeitando na cor Ele atrasa as milhas Mais fácil de ver aquele... Aqueles coralitozinhos fiotes Que eu andei falando Que tão nascendo e crescendo Acho que bom sinal Toda espécie meu começa a ficar daquele jeito Daí a pouco o trem anda aí pra frente Aqui sempre crescendo mesmo Ó que bonitinho que tá o Star Agora eu tô mais confiante que ela tá bem Gostando da aquário Cheio de pontinho de crescimento Ficou bem bonitinho ali Na base cresceu Ó o Zoas Que coisa horrorosa, gente Acho que daqui a pouco essa rocha vai tá tomada Tem coral que tem me... Eu outro dia até comentei com o Júnior Isso aqui é presente dele Essa latistela Tá ficando uma colônia Horrorosamente bonita Nossa senhora Tem que tá ficando colorido, grande Daqui a pouco eu vou ter que ficar de olho em ela E essa outra que é a do Vitão também Vinda direto de Marte Daqui a pouco eu vou ter que podar trem aqui Ó Até ajeitado E aqui no Nanico Sustão hoje Foi procurar o Yellow O ótimo não achava lugar nenhum O Calvete fez uma... Ó aí Dá pra ver? Fez uma toquinha ali Que ele falava Ah, isso aqui vai ser a toquinha do Gob Ô boca, viu? Ó aí Dando uma atualizada, pessoal De... Uma coisinha nova Que eu coloquei aqui Que eu já vinha querendo colocar Há um tempo E houve oportunidade de colocar Eu ficava num... Numa... Ladainha Numa dificuldade Não vai vir com fluxo Porque os SPS gostam de muito fluxo Quando eu deixava o fluxo Que eu considerava eles num ponto ótimo Aí os corais de cá Começavam a ficar num ponto Meio que de estresse E eu queria muito fazer Um modo alternado Aqui pra minha MP40 Antes ela ficava numa programação Que se chama Riff Crest A partir de hoje Ela vai ficar... Ela durante a madrugada De meia-noite Até umas... Vou colocar aí a programação Até por volta de... Meio-dia Ela vai ficar no modo de lagun Que é um modo mais tranquilo Até ali Meu pico de fotossíntese Ainda não... Tá longe de começar O pico meu de fotossíntese É dezoito horas Vou ver se eu coloco aí também O gráfico do Apex Do meu PH Que me aponta De maneira bastante precisa Aqui pra um momento máximo De fotossíntese E entre 17 e 22 horas Ele ainda tá bastante intenso Então Nesse período A partir da tarde Ela entra no modo Riff Crest Eu já fiz o teste De deixar ela aqui 75% do tempo inteiro Os corais de cá Ficam muito irritados Dá uma olhada Como é que essa goni Fica aqui O dia inteiro Desse jeito Ela fica Nervosa Sabe? Então vou fazer esse teste E ainda coloquei Duas vezes por dia Durante 15 minutos Um fluxo muito forte Que é pra dar uma lavada Fazer as vias Fazer o que eu faço De vez em quando Manualmente Que é dar umas borrifadas Ali Nos detritos Nos acúmulos Pra dar uma lavada No aquário E a saga dos Pagorinhos Continua Ai, corta eu Opa Ai, corta eu Só pra documentar E pra vocês Pouco a pouco Meu caos Tá normalizando Eita E tá no momento Aqui Do furacão E aqui no display Nós vamos Completando o semanário E a saga Do Nanico Uuuuuh 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 Uuuuuh